Ah, não estou aqui, vai ser o que é? Para mim, vai ser um grande churrasco com amigos, família. É isso? Good vibes. Vai ser difícil. Talvez um camisola de Liverpool. Essa foi a minha equipa quando eu era criança. DJ. Que tipo de DJ? Qualquer estilo de música. Qualquer estilo de música. Eu gosto muito, muitos estilos diferentes. Não sei se DJ. Já tive muitos. Talvez Mohican. Mas penteado tipo amarelo no meio. E isso foi horrível. Foi horrível, horrível. Talvez o Nico. Para mim ele é muito responsável e também tem bom gosto. Não pode faltar... Música. Música. É importante. Há muitos. Talvez o Michael Elise. Ele é um grande amigo meu. E se nós tocámos o camisola e eu guardo esse parceiro. Música.